E esse louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à palavra do dia que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 10, que nos diz Comido por João, um livrinho trazido do céu. E vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o brama o leão, e havendo clamado sete trovões, fizeram soar as suas vozes. Aleluias! Capítulo de número 10, versículo de número 1 ao 11. João come um livrinho. Comido por João, um livrinho trazido do céu. Aleluias! Irmão, nesses versículos do capítulo 10, um anjo ordena ao apóstolo João, que coma um livrinho. Um anjo. Mas não era simplesmente, irmãos, um anjo comum. Nesta visão dada a João, notemos que não se tratava de um anjo realmente comum. Em meio de uma grande visão dada a João, as cenas vistas pelo apóstolo são quase paralisadas para dar um momento íntimo a João com Deus. Deus promove um grande momento especial com João, o seu servo. Deus vai dar a João, irmãos, um forte ensinamento, além da visão em que se encontrava. uma forte interpretação de sua palavra. É lhe dado a ordem de tomar, buscar, requerer um livro da mão de um anjo. Mas, segundo os versículos, irmãos, notemos que este anjo não era um anjo comum. João o descreve em sua visão como um anjo muito forte, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Mais uma vez deparamos com um anjo forte. Sabemos que não só João, como Jeremias e Ezequiel, também comeram um livrinho. Assim, irmãos, podemos entender que comer ou devorar é como receber algo de Deus. Há dois aspectos nesses versículos. Primeiro, notemos que este anjo seria provavelmente um anjo graduado, talvez um ser afim, ou uma ordem angelical de anjo especial com uma grande voz. Sua voz será ouvida até pelos mortos. 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz uma conotação, irmãos, parecida como a de Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com o voz de arcanjo, e com o trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, irmãos, ressuscitarão. 1 Daniel 10 nos diz Irmãos, é deste anjo que estamos falando, um anjo de grande poder. E João, quando se aproxima, era para tomar e não pedir. Mas o arcanjo ainda diz Toma-o. O livro deveria ser tomado e não solicitado. Semelhantemente ao que Jesus faz no capítulo 5, de Apocalipse 5, 7 e 8. Irmãos, isso significa obediência e exercício de autoridade. Obediência para se fazer o que Deus ordenou. E exercício de autoridade para saber a hora de receber. Ministrar a palavra de Deus, irmãos, é isto. Obedecer a ordem de Deus e entregar a revelação com autoridade. Mateus 7, 29. Tomar o livro do arcanjo, irmãos, mostra que os ministros da palavra devem ter ousadia, coragem e obediência para buscar a revelação na fonte. Mostra que a revelação, irmãos, só é dada para quem luta, para quem guerreia. E também aquele que participa de batalhas. João toma o livrinho do anjo e o devora. Versículo 9, irmãos, dá-me o livrinho. E o anjo disse, toma-o e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ezequiel 3, irmãos, 1, 2, nos diz que Ezequiel precisou ingerir o livro antes de profetizar a Israel um alimento espiritual. Irmãos, que todos os ministros da nossa nova geração devem ter. Ingerir o livrinho para depois pregarem. Um livrinho ou um rolo. Doce na boca. Porque está cheio da palavra de Deus. O amargo será como no ventre, pois é como uma dor que se prega. Se alimentamos primeiro, irmãos, passar primeiro pelo paladar doce para depois sentir o amargo do ventre. Emoções, exortação, feridas, cura, pecado, salvação. Assim, depois de alimentado e pronto, você estará pronto para ministrar o que recebeu, depois de comer o rolo e passar por essas duas exceções. Irmão João recebe a promessa para que profetizes para todos os povos, nações, línguas e reis, depois que ele acaba de comer o rolo. Uma promessa, irmãos, que passaria por muitos anos até chegar a nós. Então tome posse dessa palavra. Coma sempre o livro. Aleluias!